E aí galera, beleza? Leap Imperador trazendo notícias pra vocês. Chegamos na Season 2, a tão aguardada temporada que vai corrigir muitos problemas que o Horizon 2.0 continha, chegou entre nós. Vou passar pra vocês dentro desse novo patch note que acabou de ser liberado uma hora antes de chegar o Warzone 2.0 Season 2. Vou passar pra vocês todas as novidades, principalmente vou focar aqui nos nerfs e buffs das armas dessa Season 2 e o que é que mudou dentro do Warzone 2. Vou fazer um vídeo específico depois de DMZ junto com o Multiplayer. Esse aqui vai ser focado apenas na ressurgência e no Battle Royale de Almazdra. Vamos lá, vai estar disponível um novo passe de batalha em que vão incluir 3 novas armas, 2 armas de fogo e uma Mali. Dentro dessa nova Season vai ter o evento chamado Caminho de Ronin, que vai ser dentro da Ilha do Renascimento. Na progressão agora vamos até o level 450 Prestígio número 9. As armas que vão estar presentes no passe de batalha se chama Iso Handlock. É um fuzil que atira 556.300 BLK. Vai ser adquirido através da passe de batalha. E também a 12 automática da plataforma da Castovia, a Broadside Sema Automática, que vai destruir os alvos de perto. E também dentro do passe de batalha vamos conseguir as Kadashis duplas corpo-ar-corpo. E depois quando chegar o evento de Path of the Ronin, a gente vai poder conseguir esta Crossbow. Vamos lá, meus amigos. Vamos diretamente para os nerfs e buffs das armas dentro do Warzone 2.0. Aqui, meus amigos, com a atualização desses nerfs e buffs, na parte de ajuste fino, eles vão fazer com que os ajustes finos tenham mais impacto nas armas. E a partir de agora, a gente vai conseguir fazer também ajustes nos lasers. Agora nos ajustes de armas, meus amigos, na M13, ele teve uma melhora no alcance de dano médio e também no dano do torso superior. Na Castovia 762, ela teve um pequeno ajuste de dano. Diminuiu um pouco o dano da Castovia e também aumentou um outro dano de long range. Um novo drop-off de longas distâncias. Para você não rasgar ao infinito com esse TTK insano, que era o mesmo TTK da RPK. Na Lethman 556, aumentou a cadência de tiro semi-automático. Na M4 também aumentou a cadência de tiro dela em formato semi-automático. Tanto Lethman quanto 64, as duas melhoraram o dano do semi-automático, a cadência de tiro do semi-automático. Na SDB 556, apenas foi corrigido um pequeno problema que ela possuía no seu Attachment Magazine. Nos Battle Rifles, a Lethman 762 diminuiu o dano na cabeça e do torso. Ela foi automático. No semi-automático também melhorou a cadência de tiro. Mas em compensação, eles reduziram o recuo quando ela está no modo full-automático e também aumentou o dano às longas distâncias. E aumentaram o dano mínimo contra armaduras. Na F-TAC Recon, diminuiu o dano quando ela está full-automático no torso superior. Melhorou o ADS. Reduziu o recuo quando ela está full-automática. Aumentou o dano de Close Range. Aumentou o multiplicador de torso inferior. E melhorou o dano contra armaduras. Na SO-14, aumentou a cadência de tiro ela semi-automática. Como também aumentou o dano às distâncias. Reduziu o dano de Headshot no modo semi-automático. E também adicionou o dano às armaduras. Na TAC V, foi diminuído o dano de alcance médio. Foi aumentado o dano semi-automático para o modo semi-automático no torso superior. Foi reduzido também o dano nas pernas no semi-automático. Diminuiu o dano na cabeça quando ela está full-automática. E melhorou o seu Rate of Fire, que é a cadência de tiro quando ela está semi-automática. Nas pistolas, a X-13, foi reduzido o dano quando ela está no modo Akimbo. Aumentou o dano nas extremidades. E aumentou o dano às distâncias. Nos lançadores, a Stella teve um leve buff o RPG também. Nas Light Machine Guns, onde está encaixada a RPK. Ela teve uma piora no seu ADS. Reduziu o dano de média e longa distância. Reduziu também o dano às distâncias e também aumentou o seu ADS. Deixou bem mais lenta e piorou o dano da RPK. Não falaram em recuo. Na Raal, eles aumentaram ainda mais o recuo. Nos rifles de atirador, ela reduziu o dano às longas distâncias. E aumentou o dano no peito superior. E também melhorou o seu dano contra armaduras. Na LMS, aumentou o dano mínimo contra armaduras. Na ataque M, também aumentou levemente a cadência de tiro. E também o dano no torso. Finalmente, agora a gente teve um nerf no dano corpo a corpo. O alcance do dano corpo a corpo foi aumentado, permitindo que os jogadores atinjam equipamentos no chão corpo a corpo enquanto está agachado. Ou seja, a gente consegue quebrar vidros agora com os murros. Mas em compensação, precisarão agora três coronhadas para matar. E não apenas duas, quando o inimigo estiver completamente blindado. Ou seja, se você está com três placas, você vai precisar de três cotoveladas para poder matar o seu oponente. Nas submetralhadoras, a Vasnek teve o dano médio e longo de alcance reduzido. Já na Miniback, as faixas de dano foram reduzidas. O dano do torso inferior à curta distância foi diminuído. O dano também foi reduzido na parte inferior do corpo de médio e curto alcance. E também foi adicionado um dano mínimo contra armaduras. Na Fenec, o dano geral foi reduzido. O dano do tiro na cabeça também foi diminuído. E também foi adicionado o dano contra armaduras. Ou seja, nerf na Vasnek, Fenec e Miniback. Nos rifles de precisão, a Signal .50, a velocidade do Sprint Out Time foi reduzida. A velocidade do movimento foi reduzida. E o dano de longo alcance foi reduzido. E uma pequena diminuição também no Bullet Velocity. Aqui, em alguns acessórios, a penalidade do ADS foi reduzida no BP. E também foi corrigido um problema na dimensão do quadril do BP. Ou seja, meus amigos, passando aqui rapidamente pelo que foi nerfado. Vasnek levemente nerfada. Miniback levemente nerfada. Fenec bem nerfada. Corpo a corpo agora matando com três porradas. Você com três coletes. Lembrando, Raal piorou o recuo. RPK teve o dano médio e longa distância. E também as faixas de dano foram bastante reduzidas. Ou seja, foi bem nerfada. Os danos. A gente não tem os números precisos. A gente tá direto dentro do site de Call of Duty. Na parte de patch notes. O novo patch notes que eles criaram. A X13 completamente reduzido. O dano foi reduzido quando ela tá no modo Akimbo. Taq V perdeu o dano de alcance médio do torso e também na cabeça. A Lethman 762 perdeu um pouco do dano na cabeça e no peito. Às longas distâncias. Lethman 556. E a M4 melhorou a cadência de tirada no modo semi-automático. Kastov perdeu um pouco de dano e foi adicionado um novo drop-off de dano. E a M13 teve o dano médio aumentado. E o dano na parte superior do troco também ajustados. Beleza? Essa aqui foi a parte de nerfs e buffs das armas dentro do Warzone 2.0. Agora vamos conhecer todas as novidades que vamos receber dentro do Battle Royale. Dentro dos mapas vamos ter a ilha de Ashik Island. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês quiserem conferir direitinho quais são os novos pontos de interesse. Eu até já fiz um vídeo falando sobre isso. Vou deixar o card aqui em cima pra você conferir todas as novas partes do novo mapa. Vamos ter em Almazda algumas alterações. Vamos ter a parte em Satix Cave que é a parte de Afgan. Vamos ter também túnel subterrâneo do Subúrbio 14. Novo trem de passageiros se movendo em sentido anti-horário ao que já vinha do trem tradicional. Foi adicionado também o caminho do Penhasco no norte da Hidroelétrica. Também é adicionado uma rampa de veículos na garagem de Al-Malik Aeroporto. O Gulag foi validificado pra versão 1v1. E agora vamos conhecer as novidades. Em Solos vamos ter 150 players, dupla 150, trio 150, quad 152. Em Ashik Island vai estar presente o modo ressurgência em quad 52 players sem o modo de assimilação. Na ressurgência você vai ficar voltando sempre que morrer, mas o respawn será desativado no quarto círculo. Na questão de mecânicas, qualquer momento durante a partida eliminar um jogador inimigo irá exibir os membros do seu esquadrão por alguns minutos no minimapa específico para solos. Eliminar um jogador inimigo exibirá só liquidização após a distribuição por 10 segundos. Bem legal. Nos carregamentos, os loadouts, os jogadores poderão adquirir seus loadouts por meio de 2 metros diferentes na ressurgência. No final do primeiro ciclo vai dropar a um evento público em que a caixa vai cair para o seu esquadrão. E loadout e também drop markers onde estarão disponíveis para compra nas estações da loja utilizando a mesma escala de preço do Battle Royale padrão. Informações adicionais. Não teremos fortalezas, não teremos strongholds com bots. Ainda bem, eles escutaram a galera. Armas encontradas por pilhares terrestres também são sem anexos. As caixas de suprimento azul serão reabastecidas a cada 90 segundos. As tags de eliminações da Restore mostram através dos pontos vermelhos do minimapa. E os combatentes de inteligência artificial aparecem durante o evento público do roubo de dados durante o contrabando de busca e apreensão. Apenas nesse momento vai aparecer inimigos de inteligência artificial. Os strongholds ficarão exclusivamente ao modo DMZ. Agora finalmente teremos as partidas privadas dentro do Warzone. Sim, vamos ter o mapa de Almazda para você fazer partidas privadas solos dos Trios e Quads. E também o recurso do espectador para partidas privadas será ativado posteriormente. Bem legal, vamos ter o modo espectador. Na jogabilidade dentro do Warzone vamos ter um novo Conta UV. Um kill streak defensivo que implanta um EV autônomo para atingir uma área e bloquear o radar do minimapa e o HUD inimigo. O novo streak vai estar presente no Almazda. E também vamos ter um modo de distribuir pacotes. Este equipamento tático dá aos jogadores uma chance de vitória. Eles podem ser encontrados em saques terrestres em algumas estações de compra e são garantidos ao completar a missão de strongholds e black sites. Ou seja, redistribuição de pacotes. São novos equipamentos. É um equipamento tático que dará aos jogadores outra chance de vitória. Eles estarão dentro de strongholds e black sites. Ao longo da temporada vamos ter um evento na ilha de Ashika. O Restore Honor. Cada jogador deixará cair uma dog tag após sua morte em que uma vez por partida pode ser pega para um membro do esquadrão. E eles podem utilizar para redistribuição e também o contrato de busca e apreensão onde vai aparecer inteligência artificial. Vamos ter os drones de reimplantação. Na atualização de campo na temporada não vai chegar já de início. Vai chegar ao longo da temporada. Se interagir com o cabo suspenso do drone de carga passa a subir em direção ao céu e pode mudar rapidamente de direção. Vamos ter a nova inteligência artificial, o Russia, que ele ruxa em você. Provavelmente vai ser apenas dentro quando você estiver fazendo os eventos de busca e apreensão e também dentro do DMZ. Ajuste de jogabilidade. Um pequeno pool de saques existentes e o contador de UIV foi adicionado. A economia de dinheiro. Jogadores agora vão deixar mais dinheiro após a eliminação. Jogadores agora terão mais dinheiro para redistribuição. E no balanço geral vai ter mais dinheiro dentro das partidas e vai ter uma ligeira redução nas recompensas em dinheiro por concluir contratos. O valor mínimo agora encontrado no terreno vai ser no mínimo de 500 dólares. Antigamente sempre era 100 dólares. Nas caixas registradoras até 500. Caixas de suprimentos básicos 500 e de suprimentos lendários 800. Agora as parcas de armadura e colete. Todos os jogadores agora terão colete 3 o tempo todo. Você já dropa com o colete 3. Os jogadores também aparecerão com um número diferente de placas e armaduras equipadas dependendo da seguinte forma. Quando você dropa no mapa você cai com duas placas e você pode passar já a terceira. Você não precisa encontrar o colete. Você já pode pular e já aplicar a terceira placa assim como era no Horizon 1. Quando você voltar do Gulag você já volta com três placas cheias. E na ressurgência você volta com duas placas. Agora a gente vai poder ajustar os nossos perks. Vamos poder fazer do jeito que a gente quer. E vão ter três novos perks. O Overclock vai estar de volta. O Olho do Pássaro e o Desabilitado. Vamos ver qual que vai causar todas essas funções. Agora os loadouts foram implementados. Os ajustes de preço 8 mil solos, 12 mil duplas, trios, 16 mil e quads, 20 mil. E também foi estoque ilimitado em todas as estações. As fortalezas e os Black Sights finalmente agora diminuíram o dano. De 34 para 22 cada fuzil de assalto dos bots. E 17 para 15 o dano da espingarda. E a partir do círculo 3 as inteligências artificiais vão embora dentro de Almazra. A missão da Nuke. Quem viu a live de ontem eu consegui pegar cinco vitórias seguidas. Mas morri pegando um alimento para um camperzinho. Mas eu consegui as cinco vitórias do contrato da Nuke jogando solo. E esta season eu vou estar jogando também para conseguir isso daqui. Eles vão manter o mesmo nível de dificuldade para você conseguir a Nuke. O contrato do campeão. A única diferença vai ser que você tinha uma recompensa da F-Tac Recon quando você conseguia a Nuke. Foi removida e vai ser adicionado um novo projeto de arma para quando você for campeão. Quando você conseguir a Nuke você vai conseguir agora uma blueprint de outra arma. Mas você ainda vai continuar recebendo aquela skin com a capa na cabeça. Todas as outras recompensas são as mesmas. Ou seja, você vai precisar continuar ainda com cinco vitórias. E fazer o contrato da Nuke para você receber aquela skin do Chapeuzinho. E receber uma nova blueprint. A F-Tac Recon foi guardada no cofre. Nas mochilas o loot agora sairá de todos os containers do mundo. As mochilas não existirão mais dentro de Almazra. E jogadores eliminados jogarão todo o seu loot para o chão fora das mochilas. Mochilas médias e grandes não serão encontradas mais no ambiente. Cada jogador terá a mesma mochila pequena durante todo o jogo. Quando os jogadores gastam o item em seu carregamento ativo. E armazenados na mochila não preenchem mais esse espaço. As alterações em cima devem reduzir o impacto empilhando suprimentos médicos e equipamentos de killstreaks. Ou seja, para reduzir você ter vários killstreaks. Vários selfies. Então vai ser bem legal. Agora a queda do loadout. Um segundo evento público vai ser adicionado. O que significa agora que terão duas entregas gratuitas. Uma no primeiro círculo e outra no quinto círculo da partida. Toda partida vão ter dois drop-offs de loadout. Agora teremos uma proteção de respawn. Players vão ter proteção entre 64 e 19 metros do chão. Ou seja, se um player tiver entre 64 e 19 metros do chão. Eles não tomarão dano assim como é na ilha da ressurgência antigamente. Talvez seja aplicado também em Almazda e também na ilha de Ashika. Já porque quando a gente está no ar a gente não pode atirar. Então a gente fica completamente em defesa. Então entre 64 metros e 19 metros do chão. Você não toma dano se você for atirado. O Gulag vai voltar a ser 1v1 com o controle. Vai ter agora a bandeirinha no meio para você fazer o controle. E as armas dentro do Gulag agora vão ser assalto, rifle, submachine, light machines e armas primárias. Como também pistolas. E vamos ter snapshots e granadas táticas. As shotguns foram removidas. E vai ter agora dinheiro dentro do chão do Gulag. Na questão de placas meus amigos. Na passão de velocidade ao passar a placa. A gente agora tem 25% mais velocidade quando a gente está fazendo a animação andando com a aplicação da placa. Também foi aumentada a velocidade de quando você está correndo passando placa. E agora os jogadores podem correr enquanto passam placa. E agora os jogadores também podem arrombar portas enquanto estão passando placa. Vamos ver na prática como é que vai ser isso daí. Mas agora finalmente a gente corre e passa a placa 25% mais rápido. Agora finalmente vamos ter o Combate Records a partir desta Season 2. Todos os nossos kills, vitórias vão ser contabilizadas finalmente. Aqui várias correções de erros. Vou deixar aqui fixado para vocês darem uma pausa. O DMZ eu vou cobrir em outro vídeo específico. E na Season 2 Reload vai ter novo episódio de raids, novos mapas. E eles já confirmaram que na terceira temporada está de volta o Sake e o nosso querido Warzone ranqueado. Vai estar disponível o Warzone ranqueado a partir da Season 3 e também o Sake. Assim como também o Gunfight no multiplayer. Passamos rapidamente aqui pelos nerfs e buffs das armas e as mudanças que vamos ter dentro do Warzone 2.0. Vamos lá meus amigos. Season 2 vai salvar o Warzone. Comenta aqui embaixo. Estou vivo agora em twitch.tv.com.br. Vamos conferir tudo o que vai chegar nesta nova Season 2. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. 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 Falou.